Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e o tema da nossa aula de hoje é Máquinas Simples. Quando a gente fala de máquinas, o que vem na sua mente? Você pensa em máquinas de lavar, máquinas de cortar cabelo, muitas máquinas, mas não são dessas que eu estou falando. Eu estou falando de máquinas mais simples do nosso cotidiano. Qual a definição? As máquinas simples são pequenos instrumentos que a gente usa no nosso cotidiano, pequenas coisas que vão facilitar o nosso trabalho, que vão tanto reduzir o nosso esforço para fazer algo ou que vão facilitar algum movimento. Usando-as, nós conseguimos transmitir o nosso movimento para elas. Está muito vago isso, como assim reduz a... Vamos ver. Nós temos três modalidades de máquinas simples. As alavancas, mas isso aqui é uma tesoura, não é uma alavanca. Alavanca que você pensa o quê? Uma vara que vai prender para aumentar, para reduzir ali o impacto de algo? A peça em salto em vara? Por aí, uma alavanca tem essa ideia. Ou tem também, deixa eu vir para o lado de cá, roldanas ou polias. Isso você já viu em algum lugar, alguma obra, construção. E uma terceira máquina simples do nosso cotidiano também, planos inclinados. Ladeiras, subidinhas, o que seria da nossa vida se não fosse aí os planos inclinados. Para me entender um pouquinho mais sobre isso, vamos falar primeiro sobre as alavancas. As alavancas precisam ter uma barra rígida e tem três pontos diferentes. Como assim? Característica de alavanca. A alavanca, ela tem um ponto fixo. Vamos usar a tesoura como exemplo? Vou pegar aqui minha tesoura. A tesoura, ela tem então aqui no meio um ponto fixo, correto? Não se move, está aqui o ponto fixo. Então, toda alavanca tem que ter um ponto fixo ou também chamado de ponto de apoio. Olha aqui, ponto de apoio. Que tal o ponto de apoio? Ela tem que ter um local onde a gente faz a força. No caso da tesoura, que é onde a gente coloca o dedo. Onde a gente faz a força. E a extremidade, onde a gente vai cortar, é onde faz a resistência. Resistência, ela faz oposição. Ela faz uma dificuldade ali na sua força. Então, pensa bem, imagina você conseguiria quebrar algumas coisas, cortar sem a tesoura? Pode ser que sim. Mas a tesoura, ela vai facilitar o seu trabalho. Você vai aplicar a força sobre o material resistente. E você vai conseguir fazer a sua atividade, seu movimento. Então, você entendeu aí os três pontos? Então, toda alavanca vão ter esses três pontos. Vamos observar? Olha o caso aqui. Então, ponto de apoio, ponto da resistência e o ponto da força. Nesse caso aqui, vou te mostrar. Meu quebra-nozes aqui. Coloco aqui a minha noz. Então, repara que a posição mudou. Agora, o ponto fixo está lá na extremidade. O fixo é aqui. Se ela faz diferença, a gente acaba classificando de forma diferente. Porque essa que o ponto fixo é no meio, eu falo que ela é uma alavanca interfixa. Toda a gente vai começar com inter. Essa é a interfixa. Porque o ponto fixo, o ponto de apoio, está no meio. Agora, essa aqui, repara. O ponto fixo está aqui. A resistência está aqui. E olha a força onde é que está. Então, eu tenho força numa ponta, resistência no meio. E o ponto fixo na outra ponta. Se a resistência está no meio, olha o R no meio. Eu chamo ela de inter-resistente. O ponto da resistência, ele está ali no meio. Vou te dar aqui mais um exemplinho aqui. Vamos ver aqui. Nesse caso aqui, você quer pegar algo quente. Você quer, por exemplo, um churrasco, brasas. Essa é uma versão menor. Você pode ter, essa é uma versão menor, não, essa é uma versão média. Essa é uma versão menor. Pinça. Imagina, eu pego um mais compridão desse aqui. O meu ponto de resistência, ele está aqui. Vamos pegar aqui, vamos pegar alguma coisa. Vamos pegar aqui um papel. Pronto. O meu ponto de resistência, ele está aqui. Correto? O ponto fixo está no ponto de cá. Agora, a minha força, ela vai aqui no meio. Nessa brincadeira, se a força está no meio, se a potência que eu coloco, ela está no meio, na pinça a mesma coisa, eu chamo de interpotente. Porque a potência, ela está no meio. Isso é legal. Mas sabe o que é curioso, o que é interessante? O nosso corpo, ele é cheio de alavancas. Então, o nosso corpo, a gente vai pensar, ah, o corpo humano é uma super máquina. Fisicamente, cientificamente, é. Ela tem várias alavancas. Vamos observar isso no corpo? Coloquei aqui o exemplo de uma. Tenho aqui um objeto, vou pegar aqui. O meu martelo. Ah, o martelo, ele é um tipo de alavanca? Com certeza. Eu vou apoiar ele aqui. Eu tenho, então, repara, a minha resistência na ponta. Um prego, que eu quero tirar. O ponto de força lá na outra extremidade. E o ponto de apoio está aqui no meio. Nessa brincadeira, então, eu chamo ela de alavanca interfixa. O ponto de apoio, o ponto fixo está no meio. A resistência está lá na extremidade e a força está aqui. Assim, olha. Então, até um martelo é uma alavanca? Com certeza. E aí, toma aqui. Fazendo esse exemplo. Eu tenho aqui o meu músculo. É o músculo, os músculos no nosso corpo. Quando você pensa, então, nessa super máquina chamada corpo, os músculos são responsáveis pela força, pela potência. Faz sentido, né? Os nossos ossos, eles vão fazer o trabalho da barra rígida. Repara, todos eles têm uma barra rígida. Essa parte aí, isso fica com os ossos. E aí, a parte da resistência, ela vai variar. Às vezes, vai ser um objeto, vai ser outra parte do corpo que faz resistência. E o ponto de apoio, o ponto fixo, são as nossas articulações. A articulação é o quê mesmo? É o ponto de encontro entre os ossos. Então, no nosso exemplo aqui, olha aqui. Tem aqui, nessa mão, está segurando esse martelo. Esse martelo, ele está fazendo resistência. Está pesado aqui. O músculo está fazendo a força, a parte potente e o ponto de apoio aqui na articulação. E se a força daqui for muito grande? Pode ser que eu não consiga. Ah, eu não tenho que me apoiar em algum lugar. Com certeza. Ele é o ponto de apoio, é o ponto fixo. Muitos movimentos, dependendo da força que tiver aqui, sendo aplicada em nossa mão, algo muito pesado, vai ser muito difícil. Agora, se eu apoiar esse cotovelo, eu consigo fazer esse movimento. Então, é uma alavanca. Nossos tornozelo, braço, nós temos várias alavancas. Vou te dar um exemplo de uma máquina, de um esquema de alavanca, de máquina simples, no nosso corpo. Já aconteceu com você, de você estar dormindo, cochilando, aí fica a cabeça caindo para frente? Sabe aquela coisa assim, bem, bem, vovó, vendo televisão? O que está acontecendo? O centro de gravidade, ele está no nosso rosto. Ele está nessa parte frontal. Logo, há uma resistência. A tendência é cair para frente. O nosso músculo, a nossa musculatura do pescoço, ela está aqui, fazendo força aqui. Volte, se equilibre, que a tendência é cair para frente. Então, eu tenho aqui uma resistência. Eu tenho, então, a força da musculatura atrás, equilibrando, e eu tenho articulação. Articulação lá no meio, lá em cima do nosso pescoço, fazendo essa movimentação. Você fala, gente, então isso é alavanca? Alavanca. E você sabia que os nossos pés também são alavancas? Alavancas muito potentes, inclusive. Alavancas que a gente categoriza do tipo interresistente. Porque a resistência, ela está no meio. Você fala, como assim? Pensa no teu pé. Pensa que o peso do nosso corpo, ele está fazendo resistência. Correto? Quem é que vai ter que ter ali o ponto fixo para estar lutando ali para se movimentar? Quem vai fazer esse ponto é a ponta do pé. Sabe assim, aquela coisa de ficar na ponta do pé? Cada andada, cada passada, o ponto fixo na ponta do pé. E quem é que tem a força para você fazer esse movimento? A chamada batata da perna, a musculatura da panturrilha. Ali que vai ter a força para você se movimentar. Então, eu tenho o corpo fazendo resistência com todo o peso. Quanto mais peso, mais difícil fica. A minha batata da perna, a panturrilha, essa musculatura ali, fazendo força para esse movimento. E a ponta do pé sendo o ponto fixo para a gente ficar na ponta do pé, para a gente se deslocar. Fala assim, olha, então até isso é uma alavanca. Até isso é uma alavanca no nosso corpo. E vale comentar que o tipo de alavanca mais comum no nosso corpo é desse tipo. Esse tipo de alavanca, que a gente chama de uma alavanca interpotente, a gente chama de alavanca de velocidade. Então, a gente pode configurar que o nosso corpo é uma máquina que está mais adaptada à velocidade. O segundo tipo de alavanca é o tipo que é mais com aquele perfil de equilíbrio. Então, a gente fala assim, ah, nosso corpo é uma máquina de força. Não tanto. A gente tem mais alavancas de velocidade de equilíbrio do que alavancas de força. Show? Aí a gente avança um pouquinho nesse tipo aqui. Então, falamos de alavancas, as roldanas ou polias. O propósito desse tipo de máquina simples é maravilhoso. Fazer a gente reduzir força no que a gente precisa fazer. Imagina que esse super peso aqui, essa super caixa, vamos colocar assim, Vamos dizer que ela tem aí 40 quilos. Você está em cima tentando puxá-la. O trabalho é muito grande. A força necessária é muito grande. Se eu prendo uma polia no teto, coloco uma corda, fica muito mais fácil fazer esse trabalho. Então, a missão de uma polia de uma roldana é reduzir a força necessária. E inclusive, ela acaba assim, ela reduz a força e ela também muda o sentido. Porque agora eu posso fazer de cima para baixo, que é mais fácil. E sabe o que é interessante em outros casos? A nossa polia é que ela tem um ponto fixo. Você já viu polias que tem várias? Várias dessas? São polias que reduzem ainda mais, pela metade, a força necessária. Quanto mais eu tenha essas roldanas, menor vai ser a força necessária. Olha que interessante. E, para fechar, para concluir a nossa aula, a gente fala então do plano inclinado. O plano inclinado, você vê aqui que eu tenho que subir algo numa ladeira. Dependendo do ângulo dessa ladeira, se ela estiver mais inclinada, o desafio é maior. Agora, o que seria do nosso cotidiano sem esses pequenos planos inclinados para facilitar o trabalho? Para encurtar certas distâncias, para reduzir o trabalho, a gente subir em algo vertical? Muito mais difícil. Então, você pegou aí a importância dessas máquinas no nosso cotidiano. E como de fato elas facilitam a nossa vida? Reduzindo força, reduzindo o esforço e o trabalho necessário para a gente realizar as atividades? Alavancas, polias e roldanas e planos inclinados. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Tchauzinho!